Segura breve, tudo alinhado por ali, categoria MX1 É a melhor categoria de todos do tempo Preparo e dê uma largada Está valendo Eita 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 O que é de quem é do outro lado? O que é de quem é do outro lado? Larquei na pegada, segura pra mim ali A beira pegada que ele fez na primeira posição A encostou pra ele, perdeu a posição, perdeu, perdeu, perdeu A posição O crentinho assume a primeira posição A MX já vem dois por dentro O crentinho por fora Guilherme por dentro Olha aí a briga desses dois pilotos A MX1 Essa categoria lá em cima Vem na pegada Passou Passou Caiu porra O crentinho passou O guilherme ficou na última posição pelo jeito ali O segundo colocado é Thiago José O segundo colocado é Thiago José O segundo colocado é Thiago José O terceiro colocado é... E o lugar pra mim, o Guilherme perdeu tudo num só minuto, ele vai ter que correr pra recuperar, olha o último O Gredinho não tem nada a ver com isso, vem na primeira posição lá O Gredinho lá de cima, tá o primeiro colocado O Gredinho passou por aqui o Gredinho, já passou por aqui a vela, já passou por aqui a vela Passou o Gredinho de cima por aqui na primeira posição, cadê o segundo colocado? É o Thiago Gisele, já passou na primeira posição, o Thiago Gisele passou na segunda posição por aqui O Romário Rônia fez um motocross brasileiro, eu tenho uma admiração nesse cara Hoje é o cara top do Brasil, hoje é o cara top do Brasil Quem faz isso é só o Valdo Pará e o Alasio Esse cara aí tem uma admiração do segundo colocado brasileiro A Federação Bato Grosso está aí, alô Miguel Alô Geraldo Alô Geraldo, não Quem tá pegando o plegão, passou por aqui a vela, prova O Gredinho passou por aqui, o Líder Esse cara anda muito, o Gredinho tem minha admiração Já fazendo seguida por aqui, não, por ano, né? O Gredinho, o Giago Gisele, o Romário Rônia 3º colocado em seu poder Eita pai brasileiro De dia ele é ricardinho De noite ele é ricardinho O meu que vem ricardinho Não vota no bem Não vota no bem Não vota no bem Não vota no bem DJ Ricardão de ti, ele é ricardão de dois, ele é ricardinho, ele é o IDRJ, a tonalização, a faça legal, tá bonito de bem, ele é da pedra, ele é da prova, ele é de sinop, ele é da liderança, Já vai passar por aqui o segundo colocado, já vai passar por aqui o segundo colocado, já vai passar por aqui o segundo colocado, já vai passar por aqui o outro colocado, a fazla okay O Childliate é deolor64 em uma fome de você faz, você pensou em comprar pode cubar, pensou em vender pode cubar também DJ DJ! 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 Segundinho, amanhã treino de final da categoria MXO, vale uma moto pop nessa categoria. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.